E o sonho... O maluco... Ele que representa aí a Gracie Fusion, a Veras TK e o CT Viscardi Andrade também. O atleta aí de São Paulo, capital. 28 anos tem o maluco chegando pra você. E ó, tá em 20, Luciano. Veras, tá aí o Veras ali segurando a camisa dele. A Cláudia Viscardi, que é lutador da UFC, é um cara bom. Pela questão da experiência, eu apontaria o Marajó como favorito. Mas é uma lutadora, o Pérez. Bom lutador, tá invicto. Pode sair aí tranquilamente com vitória. É... Espera um bom combate. E o... Ressaltando, né? O Queixinho, que é um apelido de Marajó. Tem dois apelidos. Cada irmão, o Rio de Marajó e o Queixinho. Mas... Já lutou na UFC, né? Cara bom também, com uma chapeta de jiu-jitsu. Tem um nível bem razoável na luta em pé. É... Enfim, tá boa a prova. Tá confiante aí o Marcos Pérez Eschenberg. Seu nome completo. E o Marcos Pérez Eschenberg. 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 E o Marcos Pérez. E o Marcos Pérez Eschenberg. É impressionante o que faz a Lelyne Harding. Ela vai no ritmo da música.... Espetacular! E o Demar Marajó, aí está o ex-atleta do UFC do Pará e vai trazendo aí toda a sua bagagem, né? 34 anos de idade, 21 vitórias, 9 derrotas na carreira e vai trazendo aí o som de John Bon Jovi Ele que representa a Franquico Team e também a Marajó Provers Team E o seu irmão Yuri Franquico, que é um treinador em casca-brossa foi lutador também de jiu-jitsu Mestre Franquico Vamos acompanhar agora então a sétima luta Luta na categoria dos médios Luta limpa, luta justa Vem atentos dos formandos e devem ser quando estiverem sendo atacados Vençam melhor, cumprimentem em cima dos seus corpos Boa sorte Vamos brepillar A combinação Não temos機會 Não temos que fazer umiş que vai treinar rip bob Beaudott Fica E o Nermão Marajó com os cunhos vermelhos E o Marcos Pérez com os bonhos azuis. E tem aquele estilão aí do Marcos Pérez. Fico pela carreira. É a base de artes marciais clássicas, né? Karate, Taekwondo. Veras vem... É... O cara sabe pra Taekwondo. Tá na Cória, né? Como eu falei aqui. O Marcos Pérez sai esse estilão de look lateral. Exatamente como acontece no Taekwondo. Ele usa uma base falsa, né? O Pérez, né? Aquela base tradicional. As pernas mais abertas. Ele consegue ao mesmo tempo ficar longe. Mas como o pé direito tá lá na frente, próximo ao Marajó. Ele rapidamente chega pra golpear. O Magreba faz isso. Muito isso. Ele consegue, na mesma base, se posicionar com o tronco longe. Mas como a perna da frente... A perna tá bem próxima do adversário. Ele chega rápido também no golpe. Quanto da precisão habitual do Conor McGregor, né? Claro que o Pérez não é o Magreba, né? Mas... Tem essas... Semelhança aí. A base, pelo menos. Fiz o esquiva agora também e atacar a perna. E sobrou, realmente, as esquinas ali pra ele fazer, né? Pra chegar com o domínio nas costas. O Magreba é um cara que tem a base lá das artes marciais clássicas, de Karate e Atipendô. Mas, na verdade, chuta muito bem. De várias maneiras. Mas o que tem efetividade no jogo do McGregor é o boxe. Só que ele não usa a base do boxe. Mas ali o jogo com as mãos é boxe, né? Boxe inglês. Velho e eficiente. O McGregor é, talvez, o melhor pugilista hoje do UFC. Apesar de não usar a movimentação do pugilista. Não à toa que é, claro, marcar a sua luta aí contra o Mayweather no boxe. Um dos maiores campeões de todos os tempos. Mas aí também não dá. Tá exagerado na dose. Aí não dá. Aí não dá. Não tem... Não tem como... Dinheiro, né? É o modo... O modo McGregor de ser. É o dinheiro. É outra coisa. É um dos maiores dos tempos com o Mayweather. É aquele easy money com o Mayweather. É dinheiro fácil. O McGregor sai com uma bolada, mas vai levar uma piada. Mais de 100 milhões de dólares na última luta. O Mayweather olha. E aí a queda do Marajon, bonita. De novo, cinturando. Indo na pressão. O Marcos Pérez tenta se defender agora usando a grade. Mais um tanto de apoio pra ele. E aí se virar de frente. É a melhor defesa nesse momento. É de costas pro oponente. É sempre uma mágoa. Sempre uma angústia. Deu a boa thought. La ma newcha o meu embora noedra. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estão sentindo cansado com a wedria. Tira ele é um atriz. Três minutos. Vamos lá trabalhar. A Zóelhada do Marajó. E o Demar Marajó E o Demar Alcântara Controlando ali Achando espaço também por cima Com aquele braço Não está esgrimado, ele tem a liberdade para bater Ele inverteu aí O Marcos Trava o braço Aí no cima o leg Está segurando uma perna Para botar para baixo Aí controla o Demar Marajó O Demar Marajó que fez seis lutas pelo UFC Acabou sendo liberado Com 34 anos de idade E ainda, claro, vai acreditando No seu potencial Confia aí no bom futuro O Demar Marajó Uma vitória nessa noite importante para ele Lindo strength do Marcos Trocando de base como um bom Atleta de tenedor Trabalhou no swing De esquerda Aí o segundo passou no vento Mais uma vez no contra-golpe O Demar Marajó também calibra Foi bem Foi bem A caiotinha ali Para jogo Interrompe o árbitro Com o fim desse primeiro round Marcos Marcos Pérez E o Demar Alcântara E o Demar Marajó Sétima luta que estamos acompanhando aqui na tela do combate O evento Arzalete O evento japonês Vamos pôr os corners Depois Luciano Andrade Para dar pontuação Onde você BoardD Ele está encantado Ele está encantado O pessoal vai bem Você vai acabar com esse cara Vai bem em movimentação Ele está encantado Em movimento Ele está encantado Pastor Eu estou com a cabeça muito pra trás i Não Tá salvando Olha isso Não É Incê Veices Nós Nov Vamos V N N É, pra mim, 10 a 9 Marajó, Prota, round duro. Temos alguns dos melhores momentos aí pra você, ó, a queda do Marajó, conseguiu duas quedas, duas quedas bonitas, né, nesse primeiro round. Depois trabalhou bastante contra a grade, também controlando o Marcos Pérez. E o Marcão, que é do Jiu-Jitsu, né, treina Muay Thai também, artes marciais clássicas, ele é um, uma curiosidade, Prota, é um grande fã do Bruce Lee. Será que ele vai tirar aí um, um golpe Bruce Liniando da cartola? Bruce Liniando foi péssimo, mas tudo bem. É mais um, né, Anderson Silva também, sempre teve como referência. O pulso do super-nome é agora o Marcos. Parece que tá querendo, hein. E o Udemar é quem vem caminhando pra cima, contando bem a distância, trabalhando no jab. E o Ura no combate de novo, com o braço direito. Aí tem um gancho de esquerda do Udemar. É da tagada, mesmíssima moeda, ali o Marcos Pérez no retorno. O alivete a base, bota a perna direita na frente, o Marcos. E o Udemar preparando ali a canhotinha. Abaço direito, braço na frente, bom, direto de esquerda. Mais uma vez. Udemar trabalha bem no jab. O cruzado sem distância. Alta de frente, o Udemar Marajó. O Udemar vai acertando até agora os gols. O Udemar deu as costas, vacilou agora o Marcos Pérez. Dá um sorrisinho maroto ali, né, pra dar uma descontraída no momento. Sabe que fez lambança. O Udemar entra com mais uma boa sequência. O Udemar vai acertando até agora os golpes mais limpos, hein, senhor Andrade. Sem dúvida, o Pérez está bem agressivo. Viu pro ataque, mas o Udemar tá melhor. O Pérez errou o tempo de alguns golpes ali no rodado, por exemplo. Ele não tava com a distância, acabou sendo contra golpeado. O Udemar vai, vai melhor nesse round. Baixou a cabeça demais. E o Udemar se aproveita ali pra encurtar. Outro jab. Balançando a cabeça na cartinha também pra trabalhar ali o Marcos Pérez. Invertendo a base. Olha o chute frontal. Colocando a base o Marcos Pérez. O swing, esse que foi pra tentar surpreender, né. Caso o Idemar já desse um passo à frente, não foi o caso. Joelhada do Udemar. Passou raspando agora no Marcos. Ele já vai pro double leg. Já vem pra tentar botar a luta pra baixo aí, Marcos. Abre bem a base. Parece que o Marcos tá segurando a bermuda do Marajal. Não pode, bota. Com a mão esquerda, né. Me deu impressão ali, pelo menos. Agora não. Ele ajeitou. Mas antes eu acho que ele tava segurando com a mão esquerda na bermuda. No pano, não pode. Até agora tá bem posicionado pra derrubar, hein. Ele vai, ele se choca no chão, derrubando o Idemar e já de guarda passada. O Idemar se colocou em uma posição que facilitou, ó. Olha a passagem de guarda. E olha, pode ter sido um momento crucial. Porque por muito pouco, o Pérez não cai por baixo. Se ele tivesse caído por baixo, o Marajal em vantagem até o momento, complicaria. Tá tentando um triângulo de mão invertido, pronto. Mas caindo por cima, ele pode ter boas chances de virar o round. Ele tá na meia guarda aí, tá, né. Precisa ajustar um pouco melhor essa posição. Pra tentar a finalização. Olha o triângulo de mão, ó. Se ele se lembra daquela perna ali, complica muito. Se ele sai da meia guarda, complica muito pro Idemar Marajal. Ele já tá numa posição mais alta, olha só. Tá lá na altura do braço. Já ajeitando o braço, a perna esquerda. E tá nessa posição em diagonal. Tá cruzado, né, por cima do Idemar Marajal. Trinta segundos pra acabar esse segundo round. E o Marcos Pérez sabe que tem aí uma boa possibilidade de acabar com a luta. Repõe a guarda agora, Idemar Marajal. Na martelada, no Broderboud. Tramada com eficiência, o Marcos Pérez. Ele foi inteligente, Própio. Não dá tempo pra finalizar. Seria difícil. O Marajal é preta de jiu-jitsu. Round equilibrado. Eu creio que... Já falo. Vai acabar o round, já falo. Aí tenta atacar o pé. Fim do segundo round. O Marcos Pérez também trouxe aí uma boa dama, né, de... De armas pra esse segundo round. Pra reta do segundo assalto. Já já o que era a pontuação do Luciano Andrade. Vamos ver se a gente consegue acompanhar o que os corners vão falar. Banda ver, Luciano. O que aconteceu, Própio? Então, em pé, o Marajal foi claramente melhor. O Pérez não tava com uma boa distância. Levou golpes duros. Não acertou bons golpes. Aí derrubou. Ficou um tempo por cima. Tentou um triângulo de mão invertida. Não encaixou bem. Equilibrou a luta. Tá valendo muito poder ser 10x9 pra um ou pra outro. Mas creio que nos 30 segundos finais ele fez a opção certa. Ele trabalhou os golpes traumáticos pra pontuar. Finalizar seria muito difícil. E, na minha visão, com aqueles 30, 20 segundos finais, aqueles golpes no final do round, ele virou. Então, pra mim, 10x9, Marcos Pérez empatando a luta. Mas o round é equilibrado, tá? Olha, com os dois braços, né? Esse golpe do Hulk, de cima pra baixo, com os dois braços. E depois trabalhando no Golden Palace de forma bastante agressiva aí, pra terminar com a luta na reta final do segundo round. E teremos o terceiro e último round. Nessa sétima luta do evento, teremos um total de 10. Por que eu digo que ele fez a opção certa? Porque se nos 30 segundos finais ele tentasse progredir nas posições, tentasse fazer transições no jiu-jitsu, sem golpear, eu daria o round pro Marajota. Pra mim, virou com aqueles golpes ali por cima na reta final do segundo round. Ponto 1. Caprichou o Marcos Pérez, a luta fica empatada em pontos. Quem levar esse último assalto agora, leva o melhor de acordo com a pontuação não oficial do Luciano André. Isso, não oficial. A minha pontuação. Às vezes, eu não sei. A gente nunca sabe, né, o que se passa com os suízes que analisam as lutas. E é melhor não deixar na dúvida. É melhor terminar a luta com os braços, com as pernas, antes do tempo final. Ih, agora o dedo no olho. Reclamou o Marcos Pérez, o árbitro. Vamos seguir, ó. Começa mais um swing, ele vem defendido pelo Ildemar. Com os pés com os punhos azuis. Ildemar Marajó com os punhos vermelhos. O chute rodado, elevado. A sua... Bem longe, né? Milhas. Há milhas de distância de Ildemar. Chama a atenção com o braço. Troca a base pra bater com a outra perna aí o Marcos. Tem recursos o Marcos Pérez. Tô rodado na linha de cintura. Aí, pontuando. Aí, o Paulista. É, aos pouquinhos, o Ildemar vai conectando mais golpes novamente, ó. Um bom chute, um bom low kick de esquerda. É... Creio que tá na punha, tá na hora do... E do Pérez tentar a tática do segundo round. Que chataço, hein, Luciano. Só que mais cedo, tentar quieta, pronto. É isso aí, já abriu uma vantagem em pé o Ildemar. Queixinho. Você tentou a jogada, mas eu fiz o Ildemar, Marajota. Ataca no Jets. Categoria dos Mervs, até 84 quilos. Aí se expôs mais uma vez o Marcos Pérez. É um maluco que não é conhecido. Por que será, hein? Mais um bom low kick. Aquele chute que estala. Caminhando pra trás, ele vai, aos poucos, o Ildemar vai ganhando espaço. Vai tentando encurralar ali o Marcos. Balança a mão esquerda de novo. Sequência 1, 2, 3. Tenta atacar pelo meio. Segundo diário em cima agora do Ildemar. Concentrado na reta final desse último round. Se ligado no ar, Zalé. Evento japonês. Com sua primeira edição aqui no Brasil. O que promete trazer outras edições ali em 2017. Mais um evento internacional. Pintando aqui na sua telinha. Boa movimentação do Marcos. Movimentação às vezes encando o adversário. É o que ele tenta fazer. Boa entrada. Que beleza de entrada. Aí o tiro quase saiu pela culatra. Boa finta, hein, Luciano. Boa finta e ele tá precisando da queda. Tá levando desvantagem em pé. Troca. Marcos Pérez. O mundo tá agora equilibrado. Tinha de mãos equilibrados. Não sei como o juiz tá o campeão. Mas por enquanto, pra mim, o Marajó vai vencendo com dois nãos a um. Mas o juiz pode estimular diferente. Chute frontal mais uma vez de Marcos Pérez. Na linha de cintura ele insiste. Vai batendo. E o demano em curta distância. Ataca com cruzado de direita. Marcos fica esperto. Vai empurrar lá no transpasso pra caminhar pra trás. Segundos mais 30 segundos pra acabar a luta. Marcos Pérez vem pra cima. Filtou. Passa agora a dominar a luta no solo. Vai por dentro da guarda. E vai terminar por cima. O Marcos Pérez. Vai bobeando. O público volta a gostar aí na luta. E acaba o combate. Os dois comemorando a vitória. E o Guimar Marajó e Marcos Pérez. Que você acaba de acompanhar aqui na tela do combate. Vamos pra decisão dos juízes. Mas o Luciano Andrade. Já adianta aqui pra gente o resultado. O terceiro round foi do Marajó. Levou vantagem o tempo inteiro. Os momentos finais do Pérez. De maneira alguma viram o round a seu favor. Então marquei 29 a 28 do Marajó. Mas o primeiro round foi equilibrado. Vamos ver os juízes. Vamos ver os juízes. Vamos ver. Obrigado. Marcos Pérez, na decisão unânime dos juízes, uma luta equilibrada, e assim o atleta consegue mais uma vitória, e olha, mantém a invencibilidade, oitava vitória na carreira, ainda não sabe o que é perder aí o Marcos Maluco Pérez. Nessa pré-sétima luta do kart, esse é o Arzalete, que desembarca no Brasil, trazendo aí mais um evento internacional para o nosso país, e quem sabe para a rede. Marcos Pérez, Marcos Pérez.